Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Sim, acho que nosso time fez um partido correto lá. Obviamente, como você falou, o campeonato é muito longo e a gente tem que corrigir algumas coisas para conseguir a vitória. Mas a gente está muito tranquilo, estamos trabalhando, nosso time é muito trabalhador. E agora, como eu falei, corrigir esses erros e tentar fazer o nosso melhor para conseguir a vitória. Sim, é um time forte, a gente sabe, todo mundo sabe que o Flamengo é um time forte. Mas a nossa mentalidade é sempre jogar contra qualquer time e buscar sempre a vitória. E isso que nós vamos fazer, como eu falei, estamos trabalhando para corrigir nossos erros também e fortalecer nosso time, nosso elenco e a gente vai em busca de uma vitória. Sim, por desgracia, não vamos jogar lá no nosso estádio, mas a gente já sabia, é parte do que está acontecendo aqui. tem que aceitar e a gente também está preparado para jogar em qualquer campo. Como eu falei, nosso time tem a mentalidade de buscar vitória em qualquer estádio, em qualquer campo. E é muito importante também ter nosso torcedor aí, que a gente já viveu isso com a final do Paulista. e acho que vai ser muito importante o acompanhamento da nossa torcida. Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora!